Olá pessoal, finalmente depois de um monte de tempo, aqui estou eu, Cristiano Moura, para quem não conhece, para falar a respeito de um disco que está para ser lançado. Hoje eu vou falar de From Hell I Rise, disco aguardadíssimo que vai ser a estreia solo de Carrie King. Está para ser lançado no dia 17 de maio pela gravadora RPM. Não, não é esse RPM não pessoal, é a Raining Phoenix Music, gravadora que é uma sucessora da antiga Atomic Fire. Carrie King já disse em entrevistas que estava para lançar esse disco, fazer esse disco há mais tempo, porém a pandemia atrapalhou bastante os planos dele. Mas, em 2024, finalmente esse disco vai sair, esse disco foi finalizado. E, além do próprio Carrie King tocando as guitarras do disco, nós temos Phil Demmel também na guitarra, Mark Ozegueda nos vocais, Kyle Sanders no baixo e Paul Bostock na bateria. Todos os músicos que estão envolvidos nesse disco fazem parte da cena do metal americano. O Mark Ozegueda é conhecido principalmente por ser o vocalista do Death Angel. Phil Demmel fez parte de várias bandas, como Machine Head, Violence, entre outras. O Paul Bostock é um membro remanescente do Slayer, o qual substituiu o Dave Lombardo nas duas vezes que ele se afastou. E o Kyle Sanders é o baixista da banda Hell Yeah. Então, basicamente, o que é que se trata esse disco? Esse disco nada mais é, pessoal, goste-se ou não da ideia, do sucessor do Slayer. O próprio Carrie King já falou em entrevistas que não partiu dele a vontade de encerrar as atividades do Slayer. Então, nada mais natural do que o Carrie King fazer um disco que remete à sua época de Slayer. Muita gente pode estranhar o fato de que é um disco de carreira solo que se assemelha à banda que envolvia o Carrie King. Mas isso não se trata de um projeto paralelo, pessoal. Ah, mas o Slayer está voltando. Sim, aparentemente o Slayer está voltando, pelo menos até o momento, para fazer alguns shows esporádicos. Não é para ser uma banda plenamente ativa ao que tu dedica, pelo menos por enquanto. O caso aqui que a gente tem é que a carreira criativa vai continuar com a banda do Carrie King. E o Carrie King aqui fez uma continuação do Repentless, que é o último disco de estúdio do Slayer. Então, não se espantem. O disco é todo escrito por ele. Da mesma forma que praticamente todo o material do Repentless era escrito pelo Carrie King. Então você vai ver um disco que, se o Slayer não tivesse acabado, seria bem parecido isso sendo lançado pelo Slayer. Com alguns detalhezinhos que o próprio Carrie King reconhece que não entrariam no álbum do Slayer. Por exemplo, o próprio Carrie King diz que tem uma frase dita na música Two Fists que não caberia numa música do Slayer. Por exemplo, os versos O Carrie King, na sua época de Slayer, jamais botaria uma música, segundo ele, dizendo que ele precisa de outra bebida. Mas, como é a carreira solo, então ele se sentiu à vontade para fazer algo que não fosse tão restrito ao que ele poderia dizer. Mas, no geral, a temática do disco é bem Slayer. Então, vai ter guerra, vai ter violência, vai ter heresias, ofensas à religião institucionalizada, que no caso, o cristianismo. Como, por exemplo, na faixa Crucifixation. Nome mais óbvio do que isso, não vai ter. Sempre batendo nessa veia que o Carrie King gosta de abordar em suas composições, historicamente falando já. E a abordagem musical é a abordagem Slayer. Tem faixas que são mais aceleradas. Por exemplo, tem uma pancada hardcore que tem o nome de Everything I Hate About You. É uma música que não chega a um minuto e meio. Que é uma faixa tipicamente Slayer, daquelas mais aceleradas. Também tem a música que vocês já conhecem, que é a Idle Hands. Que foi o primeiro single a ser lançado, que é tipicamente uma faixa rápida do Slayer. E a Residue, ela mostra a faceta mais cadenciada do Slayer. A faixa mais mid-tempo, que também você observa no histórico do Slayer. A faixa mais diferente do disco, eu diria que é Shrapnel. Que é uma faixa que poderia estar muito bem no disco South of Heaven. Então, o que você vai ver, são várias facetas do Kerry King compositor para o Slayer. Não adianta eu dizer aqui, que vai ser uma inverdade, dizer que esse disco, se você não gosta do Slayer, você vai gostar do Kerry King aqui, porque é bem diferente. Não. É Slayer. Esse disco, ele é Slayer puro, de acordo com a abordagem composicional do Kerry King. Se você gosta do Slayer, você vai tender a gostar do disco. O que pode pegar para muita gente é o fato de ser parecido demais com o Slayer. Mas aqui eu repito, é natural que a carreira solo do Kerry King continue a carreira do Slayer. Porque, ele mesmo já disse, ele não encerrou as atividades da banda por vontade própria. E ele não estava a fim de fazer outro tipo de som. Ele queria continuar fazendo música para o Slayer, e música estilo Slayer. Então, cabia a ele, na cabeça dele, claro, compor daquele jeito, continuando numa banda nova, num projeto que não é um projeto paralelo. Lembrando, pessoal. Um projeto que vai ser a banda autoral dele, aparentemente, visto que o Slayer deve voltar somente esporadicamente para fazer shows. Dificilmente eu vejo o Slayer voltando a gravar. E aí você me pergunta, enquanto o desempenho é satisfatório, todos os envolvidos aqui estão matadores em suas performances. Os vocais do Marco Zeguida estão no estilo do Tom Araia, um pouco diferente da abordagem que ele usa no Death Angel, porém com identidade. Ele não fica somente copiando o estilo do Tom Araia. Na verdade, o Kerry King faz música para o Slayer, sendo que não existe mais Slayer. Então, o Marco Zeguida canta naquele estilo Slayer. Porém, fique bem claro, ele não imita o Tom Araia. Ele dá a sua abordagem à abordagem composicional do Kerry King. Paul Bostoff, chovendo molhado, o cara sempre foi um senhor baterista, não só pelo Slayer, mas também as passagens que ele teve em Exodus, em Testament. Então, ele sempre foi um senhor baterista e aqui ele está mostrando que não perdeu a moral em momento algum. Phil Demmel complementa muito bem as guitarras de Kerry King. Inclusive, uma coisa que a gente pode elogiar nesse disco são os solos. Os solos do disco, eles não são os típicos solos fritados, cheios de alavanca que o Kerry King gostava de fazer no Slayer, junto com o Jeff Hanneman, na época, no caso. São solos que você pode até comentar que são solos belos, são solos muito bem feitos. Tem alguns solos que remetem mais a Slayer, mas, no geral, são bons solos, sim. Então, é um ponto positivo em relação ao que o Slayer fazia normalmente. E o baixo do Kyle Sanders também está bem gravado. O disco está bem produzido pra caramba. Ele manda bem, ele não é um baixista de chamar tanta atenção, ele complementa mais o que a banda pede. E compõe, no geral, um Slayer sem ser Slayer. Como eu já vivo dizendo, vou repetir novamente, um Slayer que não era pra ter morrido pela vontade do Kerry King. É o máximo que você vai ter de Slayer produzindo material novo. É esse disco From Hell I Rise. É um disco que eu gostei muito. A primeira vez que eu ouvi, eu me deixei levar pela opinião de porra. Está parecido demais com o Slayer. Depois que eu ouvi algumas duas vezes, aí eu já me desprendi disso, né? E hoje eu digo que é um dos melhores discos do ano. Eu não vou dizer que é um disco nota 10, porque ele não surpreende tanto. Mas ele cumpre bem o que promete de ser um disco do Slayer sem ser Slayer. E da melhor maneira possível. Que é com ótimas composições, com uma ótima produção e com músicos de extrema competência fazendo o que eles sabem fazer melhor. Esse disco deve ser lançado no Brasil, pessoal. Então, fiquem atentos. Aguardem esse lançamento. Não esperem outra coisa lenta que eu falei. É um disco do Slayer, praticamente, sem ser tocado pelo Slayer. Só tem dois músicos que estiveram envolvidos historicamente no Slayer. Porém, isso não compromete a qualidade do disco. Pra mim, é um disco que soou bem natural. Não é um disco que soa forçado. É, autenticamente, Kerry King compondo no seu modo Slayer. Que é o modo que ele costuma compor mesmo e dane-se. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E considere ser membro do canal. Clica aí embaixo no botão do Seja Membro. Tem planos a partir de R$ 1,99. Faça parte dessa comunidade do Tomar Uma. Muito obrigado a quem já ajuda e quem acompanha. O joinha é de graça. A inscrição é de graça. Pode ficar à vontade. Mas não deixe de interagir com a gente, beleza? Um forte abraço. Falou. 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 Falou.